eu tô treinando aqui ele não joga ranqueada comigo e por enquanto não né meu e eu te carreguei para o gol e você fala assim e suporte né meu dando fechando o olho apertando a útil do meu costa e até eu né mas isso aí acontece e eu de gente lá me matando fala clou de barra tá de boa cara eu tô competindo hoje com Yoda tem 11 mil pessoas assistindo ele agora é pior que não tem os canais que eu sigo só ele tá online aqui ah não tem mais um tem mais dois na verdade um com 12 nossa mano o galo está com 12.000 apesar acho que é campeonato né qualificação do gol do cs eu tenho que fazer um vídeo exclusivo mais tarde eu faço muito bom Bem-vindos ao Summoner's Rift Essa luz na minha cara aqui Eu vou ficar coradinha Tropas liberadas Udir, mano Faz tempo que eu não vejo um Udir na minha vida Por que você foi embora, meu? Porque eu só bato até a metade Ou quer que faça também Não, fama aí Ô louco, meu, você levou tiro O importante é o mínimo Tiro é... Perdeu Oi, amigo Preso Preso de novo Ué? Eu não pus... Achei que eu tinha dado incendiar nele Olha ele rouco, recuperando a vida Ah, não Aí você me quebra, meu filho Ah, ela bate nos minions Tinha que tirar esse auto-ataque Ué Só não clicar neles Olá Preciso bater nos minions Mas tá complicado aqui pra mim Nem me fale Oi Sai de mim, rapaz Olha, eu apertei o flash Não foi, ele me deu silence É É E tá roubando toda a minha vida aqui Peguei Ah, não vai dar não Sai Ai, que cara chato Entrei na frente com tudo Vamos embora O Django tá vindo? Tá aqui mesmo? Não Não dá nada Vai dar pra comprar uma bota É Eu também Vai, anda Pô, Lilo Não curte Harry Potter E joga LOL? Ué Cada um precisa de um pecado na vida Dois é muito, né? Harry Potter não, cara Ah lá O Django foi fazer o quê? Farmar os minions Porque não Tá de boa Nossa, farmada aqui A mãozinha dele pegando fogo Ai, meu Deus Oxi Ai, que coisa chata Eu tô dentro do mato O negócio ainda Segue você Não te importa Novo seguidor Falar nisso Precisa arrumar depois É o Victor 15,99 Bem-vindo, Victor Welcome to my channel Errei Dá silence esse negócio ainda Ah, mentira Eu bati no minion Ele não morreu Ah, você fica atrás de mim É difícil Aí, ó Tá difícil Ó, o Streamlabs agradece por mim, meu Dota não joga? Não, Dota é muito difícil, cara Dota é... Ai, eu não podia pegar um suporte normal, né? Tem que ser confido Fiquei tranquilo Fiquei tranquilo O problema é o Kater O Kater tira muito dano Com essa armadilha dela Fica de boa É, eu tô errando tudo hoje Hum Ah, que isso O minion já fez bem na hora, meu Tentei Cadê? Ah, ele dá fear Dá silence Dá tudo É Eu ia perguntar Cadê nosso Diego? Morreu Sem neurose, hein, meu Ela acha que isso aqui tá ganho Ah, tá Tá 4 barra 1 pra eles Nosso top morreu duas vezes, né? Cadê meu pai? Meu pai fica falando que eu deu noiva Eu vou fazer noiva Eu deu noiva Aí eu faço Tá onde? Ah, eu perguntei Ele falou que deu um tempo de jogar Deu nada Tava jogando Ai, que medo Por que quando a gente faz live Dá tudo errado o jogo? Aí Mano, eu vou pegar essa minha Foda-se Quase É muito Muita 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 Opa Tá vindo Tá vindo, é Tá todo mundo vendo, cara Ali Aí Vai embora o dia, vai Oi? O negócio Dá a volta no mapa ali Pra pegar a gente Oi, a armadilha aqui Quase que eu pisei O Ah, quase É que a sua tem um tempo de ativação De um segundo e meio, né? Demora Acho que tem alguém vindo Vai embora Pode deixar aqui Opa É bonitão Deixa Que boa Cuidado aí Porque ela pode lutar em você Não sei se vai pegar o level 6 Ela tem o level 6 já Eu bugo Fico olhando a janela Da live Ao invés de olhar no mapa O pior é que ele recupera a vida É Usando os minions, né? Fica complicado Fala Fala Johnny De boas Para de bater em mim, meninas Por favor Tem uma torre aqui do lado Obrigado Tá Não vou pra cima não Quero só falar Que eu já tô Basado Tô com o ult Valeu Rydad Obrigadão É Tamo junto Tá vindo com tudo, bichão Bem chatinho, né, meu Bem que o Di Podia dar uma aparecida aqui, né? Os caras avançados O tempo inteiro O Di tá onde? Farmando Ou morreram no top Eu tento usar escudo Parece que o God of the Silence Antes De chegar em mim Ah, não acredito que eu errei isso Prendeu É, vou morrer Não vai não Deu, pô? Vai nada Vamos embora, vai Pelo amor de Deus Acabou minha mana bem agora Não começa, hein Surtar aqui comigo É Cadê o Nada, vai Eles não mataram ninguém ainda Só faltava o Django aqui Só que não aparece Já vai dormir, então Já vai dormir, então Já vai dormir Apareceu Ah, agora você aparece Né, bonitão Ah, não acredito Acertei Eu tô mal longe Ah Gancou E caiu Ah, que legal, hein, mano Boa hora de você cair Errou Bom, alguém usou flash Acho que foi a A Caitlyn mesmo Ih, me dando Filho, então Tá malandrão, hein Isso tá ferrado Meu filho Esse leite game Eu vou te dar uns Tapa na orelha Deixa eu ir lá no mídia Ajudar os caras Cuidado aí O cara tá descendo aqui Para de me dar firma Oi, eu fico E fico um tempão firma Trando Trando Cuidado com o Trando Aqui, ó Tem o Ard E o nosso Diângulo Não fez nada Só morreu três vezes Boa noite, Osnegev A torre vai cair já Ah, lógico Aí, ó Aqui apareceu Vamos embora Vamos embora O Diângulo é bom, né, meu Olha lá Ainda foi pra lá, ó Fazendo o Blue O cara tem um bilhão de flechas Bate Ah, eu aprendi ela Como consegue esse cursor aí Chama YOLO Mouse YOLO É que eu Eu jogo em 4K E o mouse fica muito pequeno E aí Às vezes fica estranho Mesmo mudando o tamanho Dá umas complicações Pra fazer live É muito chato Aí eu pego o YOLO Mouse O cara já tava no top Né, lógico Acabou a partida aqui É 11 barra 2 Ah, ele tá jogando de boa Você tá vendo Não tem A falha não é nossa aqui E YOLO Mouse É isso mesmo Tenho Que é pra onde Tem uma aqui Tem uma coisa ali, ó Tá cancelando a visão Eu sei, tá vendo Boa Não quero deixar ele escapar, né Ela fez certinho Se eu jogar a armadilha na frente Ela fica presa Ele tá bem de câmera A minha câmera é Não sei se é Acho que é Full HD Mas acho que ela nem tá Full HD Na verdade eu tô vendo Que a qualidade Fica bem embaçada Parece que não tem algum algo errado Coroazinha, pronto Pra você ficar feliz Deixa eu ir lá no top E ajudar o cara ali Não Ué Não vai embora não, filho Fica aqui O cara é embora, mano Você é louco Fala, Wellington Neves Como estás? Muito bem? Outro arauto O Diego nosso aqui Obviamente perdido na vida O problema é que fez um dragão Olha que da hora E daí que agora Ficou louco, né O bagulho Pum Amadilhinha Ó, pegou Prendeu Ah, não Sério que ele dá silence Quando prende? Pega Ele tá fazendo miséria aqui Tá preso Tá preso nada Ele sai, meu Mano, a Kate tá sambando ali Ninguém vai nela Segundo o recall Que você não comprou Ah, cara Eu sou pobre Vocês dizem A Pink Nunca compro Isso aqui é baixo ela Eu morri porque eu tô Prende que nem um louco ali Tentando parar a galera E tipo Todo mundo sem danos Todo mundo A outra tá 4 barra 2 Eu tentando prender ela Que nem um louco É de novo o cara no top Black Clover Depois eu vou dar uma olhada Ui, arregaçando a torre Levou Cadê o time? Brincando Na hora que eu tô lá Eles ficam correndo Um lado pro outro Valeu, meu querido Valeu Olha lá Olha a outra torre Um de vida Agora vocês vão, né? Cadê eu? Nem sei onde eu tô Eu também não Aí, ó Não tem nem condições Pode ir embora Sabe, mas ninguém Entendendo Tá 17 a 7 Os caras Fidaram demais Cê é louco Ó, o Django lá Tá 5 barra 0 O top tá 5 Eu morri 3 O top morreu 6 O Django morreu 5 Pior que eu Eu sei ultra Tudo e tal Os caras não tem dano Não tem Stomp monstruoso Vai fora E a gente A gente É Tá nem aí Ai, droga A gente só perdeu o lane Por causa do Django lá É Brick Morreu pra toa Vai morrer sim Ó, esse DC aqui Aí, ó Tô batendo todo mundo Tá Tô a meia hora Tô travando a galera Tem ninguém Os caras só ficam assim Nossa, meu Ele tá tancando todo mundo Olha esse Odir Olha esse Odir Olha esse Odir Conseguiu Milagre A vida dele Quer fazer dragão É Vai recuperar ali Não acho uma boa ideia não Olha lá Vai morrer Aí, ó Ó Odir Me ajudar não Ó Matou Cadê eu Ele tem ido na torre Toda vez que eu vou na carro de alguém Dá Bosto Sério mesmo Sério mesmo Você é louco, meu Se deixar pros caras Os caras Eu falo, meu Baixo ela É a coisa mais incrível do mundo Valeu, falou Deixa o cara fazer dragão Deixa o cara fazer dragão de boa aí, vai Não, não vou ajudar não Você morreu, você é burro É Eu vi esse vídeo aí, cara Eu Esses Esses vídeos assim Ficam bons Só que tem que ter muito cuidado, né Porque Pra não dar munição pro inimigo, né A galera gosta de retweetar e tal É interessante, mas É aquela coisa, né A gente não sabe também Qual é a A história por completo, né Mas ficou bom mesmo Ficou É bem construído o vídeo deles Tem alguém aqui Sete Não conseguiu pegar, não Vai lá o dia Vai Sei Vai morrer pra nós Bom, você já sabe que ele vai vir em mim aqui, né Olé Ué, eu sei Eu quero Eu tenho que Eu tenho que bater nessa Kate Olha o vídeo ali Tá, tô vendo Vai voltar Tô nem vendo Tô travando todo mundo Travei também Travei também Vou travar esse aqui também, ó Isso Travou eu? Travei Tô com o escudo Oi, mano Vocês foram embora Achei que vocês iam A ult do Mal Kai Não, achei que a Morgana ia fazer uns negócios ali Eu ia travar ela também Fala, Durant Gamer Joga lá com o Fábio Dead by Daylight Ah, então, cara Eu vi os vídeos lá Mas não assistia Não sabia Vinha muita gente que ele jogava Mas não sabia quem eram os As pessoas que estavam jogando com ele Sabe o que jogar, sabe? O Dead by Daylight Parece interessante, cara Quem sabe um dia O Fábio deixa eu jogar com ele Porque o Fábio é um cara Que ele tem que escolher aí as pessoas A dedo, né Não gosta de mim Quem sabe um dia ele fala assim Hoje você pode jogar O que é isso aqui, gente? 800 de ouro Tô rindo, calma Eu não tenho mesmo Eu não tenho Mas eu gostaria de jogar Quem sabe eu compre Boa Vamos levar essa torre? Tem coragem? Vou botar todo mundo vivo Tá, eu vou bater aqui Você tá com a velocidade de ataque? Tá Você vai bater em mim Por quê, meu? Valeu Levamos Dragão tem dois minutos Tem barão Só que deve ter Todo mundo vivo É bom a gente ficar junto Coroa pra você Fica bonitona Deu um tirinho ali Ihhh Ué? O cara sumiu, meu Tá preso Vamos ver se a gente pega isso aqui Vamos pegar sim Vamos embora Vai não Ah, eu vou pegar sim Como eu vou pegar? Sai de casa Comer pro caramba Tá voando? Não vai pegar Vai pegar sim Que pegar o quê? Que pegar o quê? Não vai pegar nada não Não vai pegar nada não Ah, eu vou pegar aqui Ah, o bordezinho aqui Obrigado por falar meus mínimos, Adir Seu amor Muito obrigado, viu Seu cachorro Que cachorro o quê? Sou urso Você comprou item Tá faltando um item em você, hein, filha Tá, né Você é louco, meu Ah, ele tá atirando que nem uma lesma. Levamos, vambora. Deixa ele vir. Aí, ó. Ele vai voltar, eu acho. Eu venho pela beiradinha aqui. Olha lá. Não sei se vou, se eu não vou, vou. Já era. Pode ir, insulta em mim, rapaz. Tô tentando chegar. Prendi, pronto. Pronto. Prende esses dois aqui. Não vai matar não, vai matar não. Ah, eu vou tentar matar ela lá. Ah, não. Ah, eu não consigo. É. Viu como o Nautilus é bom? Ele vai tentar te matar, eu trava, não deixa ele te matar. Aí ele, a gente ganha o jogo assim, mas a DC tem que saber o que faz. Se a DC for muito bobão e sair correndo, não continuar atirando, a gente perde. Tá dizendo que eu não sei o que eu faço? Você matou ou não matou? Então, tá bom. O Nautilus tá ligado nos memes. Memes de 2004, né? Bom, acho que eu vou embora. Vambora. Então, vamos embora. O cara vai me matar. Ah, não acredito. Prendi. Ah, não deu. Tá bom, vamos embora. Jinx tunelando geral. É, tá jogando bem a Jinx aqui. Nautilus é absurdo mesmo, é bom. Só que o time tem que acompanhar. Se não acompanhar, eu morro sozinho. A galera não sabe. Tipo, o cara não sabe o que o Nautilus faz. Tipo, ah, o Nautilus vai morrer ali. Não, eu tô travando. Cada ataque básico num cara é... A travada monstra. Tem... É, tá fazendo crítica. Vou fazer o Randoim aqui, só de raiva. Tá faltando o item. Eu não terminei a minha build ainda. Tô experimentando o build. Mas tem um item aqui que eu queria fazer. Não tá aqui. Você matou alguém? Eita. Ué, outro? Acabou de voltar. O Sam virou esquerdista. O que mais tem agora, né? Ô, louco, galera. Deixa eu fazer mesmo. Nem consegui... Nem consegui ir para o Ward. Toma a coroa. Pronto. Onde você tá indo? Sim. Tá indo para trás, né? Você tá indo para trás do nada. Ele ir embora. Voltando para a base. É, fica comigo aqui. Pegou. Bateu. Tome. Ah! Onde o cara foi, mano? Odeio o Zed, mano. Ai, ai. Ah, vou puxar aqui. Ele voltou aqui. É, ele volta. Quase. Não, vai acertar, não. O cara não tá indo em você, do nada. Ele tá doidinho para mim, Mickey. Sim. Tá voltando alguém do time. Nossa? É, a Irene é lá em cima. Ué, a sombra do Zed aqui. Ô, louco! Pronto. E aí? Bom, eu vou... Vou aqui, né? Vamos farmar isso aqui. Olá! Vão querer levar? Os caras estão indo embora? Ah, não dá para levar, né? Dá, ué. Os caras foram embora, aí. Só que se eu tomar a frente... Não, vamos embora agora. Aí, ó. Consegui acertar. Não vou conseguir pegar agora. Não, os caras não se decidem, meu. Dá para levar rápido um aqui e voltar, mas... Vamos embora. Por algum motivo, eles têm barão. Pois é. Motivo, assim, bizarro. Voltar lá para segurar o bote. Tá levando embora, mano. Os caras são frouxos, hein, meu? Olha. Ah, não acredito que errei. Deixa. Agora deixa. Deixaram levar. E a gente olhando a torre lá? Não levamos a torre. Perdemos a torre. Podia voltar um. Segurar. Mas tá bom. Era para ter perdido faz tempo mesmo com esse time. Olha aí, ó. Quem está aqui? Vou chegar. Vai bater no cara, não. Ah, não acredito que escapou. Esse cara aqui é difícil matar. O problema é que ele é fogo. A Morgana aqui, ó. O cara. Vamos lá. Olha o outro aqui. Não, inferno, meu. Eu vou na Kate. Vai na Kate. Voltei nela. Você vem para a Trega. Ah. Olha ele. Ai, caramba. Ah, maluco, correu? Correu. Mata a Maqueta. Fala, Vitor Couto. Viro no Flow, Skirt Cast. Jamais. Jamais. Toma a coroia. Valeu. Olha o Zed pegando o dragão do cara. É, maravilha. É, o Dirzão, né? Fazer dragão, né, meu? Tá de boa. Cadê o Smite? Peguei. Ai. Ah, mentira. Fugiu. Fusceu. Um de vida, né? Porque eu pensei já. Os Minion na frente. Eu ia dar uma encorada nele. Oxe, como você não pegou? Trava esse cara aí, mano. Trava esse cara. Continuou batendo. Pega essa mina. Isso. Correu. Flecha mesmo. Vai embora. Vamos tentar levar tudo agora. Cadê os Minion? Ah, tem um Minion segurando a Wave lá atrás. Esse cara deixa. Toma. Vamos. Relaxa. Só leva. Leva outra aqui pra gente segurar um pouco o game. Tranquilo. Tranquilo. É, os caras renovam os memes mesmo. Nunca pensei que eu deveria o Lilo no Loozinho. Nem eu, cara. Nem eu. Quantos anos sai que você joga LoL? Desde 2012. Red Dead. Valeu aí pelo compartilhamento aí. Não, não. O Money Dragon. O Red já assistiu o vídeo. O Money Dragon aí compartilhou. Obrigado aí. Fazer um item aqui com dano. Não. No Attack Speed. Com o Critic. Com o Nautilus. Mentira. Aí, ó. Vamos lá no Barão. Olha esse o Deer, meu. Galera no Barão. E ele lá. Eu sei que tá aqui. Ele vai botar em mim, mano. Não tem dano. Cadê o Deer aqui comigo? Aí, ó. Mata o cara aí, pô. Deixaram de novo. Isso, o Deer é horrível. Corre. Corre. Ai, matei. Vamos levar. Vamos levar, galera. Vamos embora. Vamos terminar o game. 2012. Loh era mato ainda. É o... Começou a jogar quando saiu a Lulu. Acho que foi o primeiro campeão. Acho que tinha saído... Não lembro qual que saiu. A Lulu... Eu sei que eu vi a Lulu sair. O primeiro campeão que eu vi sair, sim. Ou era... Um da época de 2012. Vamos levar. Terminar o game aí, galera. Morri pelo time. Olha só, eu morto. Que triste. Vou nem feinar a foto. Ganhamos. Você viu que... O bagulho é louco. Se a gente jogar certinho, tipo... Eu prendendo e alguém batendo... Já era. Ganha. Dois do Windows XP era mato. Verdade, mano. Windows XP. Um bom Windows. Um bom Windows. Ou era o Windows 7. Não lembro. O que eu usava. Cara, preciso de campeão, cara. Já tenho todos. Agora não preciso mais disso. Vou pegar o... X1 e Irelia. Olha, chamou a Irelia pro pau. E o... O cara é que tofe dos tiques. Por isso que ganhamos. Por isso a gente ganhou. Ele ia dar trabalho. O cara nem percebi isso. A gente ia... Não vou dizer que ia perder, né? Deixa eu ver aqui o que vem na minha capsa. Os personagens novos. O bichão ia sofrer, viu? Eu tô de normal game treinando aqui. Nossa, ganhei... Só porque eu já tenho todos. Eu ganhei três personagens. Peraí, tem algum aqui que eu pego maestria? Não. Beleza. Vou pegar seis mil de essência azul pra comprar uma página de rua, né? Vai mais uma? Então tá bom. Quer ir e você já descer? Não. Não gosto de já descer. Irrita. Irrita mesmo. Por isso que eu vou ser forte. Pois é. Ué, apareceu um monte de gente na live, cara. Aqui tá aparecendo que... Tem alguns, mas tem um monte. Tem várias pessoas assistindo quietas, cara. Olha. Pessoas que vieram do nada aqui. É um monte de pessoas que eu não conheço. O pessoal nem fala nada. Entra assim e fica olhando. O que tá fazendo, cara? O que o cara tá fazendo, meu? Se quiser, depois eu vou de ângulo, você vai suporte. É verdade. Só teve campeão de menininha. Aí o set chegou, deu uma diferenciação aí. Deu uma diferenciada. Bem apelão, né? Bem apelão, bem apelão, mas tá bom, né? Porque, vamos ser sinceros, tem muito mais personagem fru-fru do que personagem, né? Que representa aí algo raiz. Na verdade, o LoL, eu relutava a querer jogar por causa dos personagens fofinhos. Eu vi o Timo assim e falava, mano... Bom, bichinho de pelúcia, mano. Mas, né? Lilo, a lista da Twitch com 40 e poucos mil são as views do vídeo, não as pessoas online. Não, eu clico aqui e vejo o nome das pessoas que estão assistindo. Os 47 mil eu sei que são visitas, mas o nome, se você clicar lá, você vê os usuários que estão online. Tem vários nomezinhos ali diferentes, que não estão falando no chat. Às vezes é bot, né? Tem um monte de bot, inclusive, que aparece na Twitch. E aí, Brian? Firmeza, meu. Você precisa fazer um logo diferente pra mim desse canal, que aquele logo ali, LW, tá muito feio. Eu? Sim. Ou eu faço um naquele negócio de pixel art lá, que tem na Steam de graça. Fazer um logo pixelado, bonitinho. Ah, sei. É, pode ser. Gosto de estilo enquanto eu jogo também, tô no LoLzinho. Como é que você faz isso, cara? Você deu no celular? Só logo parece a minha do Bandcamp. Apesar que, ó, por exemplo, o... O Garen, por exemplo, eu ainda jogo bastante. É um personagem bem simplesão. Bom, apelativo. Bem safe. Eu nem passo raiva jogando de Garen. É, você fica até tranquilo. Agora, nos personagens mais agressivos, mais difíceis, assim, que você morre fácil, você fica mais... Por isso que eu não vou jogar muito de ADC, né? O problema do ADC é o quê? Eu consigo jogar bem de ADC. Né? Depois de umas partidas, eu vou pegando o ritmo. Só que... Por mais que eu tente o máximo possível, eu não consigo carregar, às vezes. Porque a minha conta é... É inferno. E aí eu começo a perder mais PDL do que ganhar. Não sei por quê. E quando eu jogo de suporte, a Riot deixa tudo muito mais fácil. Eu caio em time melhor, né? Eu ganho mais PDL. E quando eu descer, eu tenho um print, eu tirava, eu dava pentakill. Né? Fazia misera na partida, não carregava. Perdia PDL pra caramba. Mesmo sendo bem melhor. Então, meu. Ai, isso é verdade. Eu tô perdendo 10 PDL. Nossa, que horror, hein? Não. Nossa, meu. Eu tô perdendo 10 PDL. Você perde 4. Eu perco uns 15. 16. Mas eu perdi, se eu que perdesse 10, eu tava feliz, pelo amor de Deus. Ô, lardinha, você entendeu, né? O quê? Eu tô afirmando que a sua conta é uma porcaria. Sim, eu tô falando isso. Desculpa, eu tô dizendo. Se a minha perder 10, eu tava bom. O Lucas não aprendeu o quê? O W é. Então, tá bom. Ué? Vai dar invid? Você tem coragem? Não, só coloca a margem ali. Vamos lá, pô. Vamos lá. Vamos lá. Vem comigo. Aí, ó. Aí, ó. Olha o cara aqui, ó. Nem tá vendo, né? Ninguém tá vendo, mano. Vamos. Conseguiu. Foi logo. Tá falando baixo, por quê? Pra eles não escutarem, né, meu? Entendi. Tá lá. Olha lá. Olha eles ali, meu. Olha o outro nem vai. Olha lá, pega ele. Nossa, conseguiu, hein, meu? Não, conseguiu. Levou um quê na orelha da... Olha o outro aqui. Olha o outro aqui. Bate. Só vem. Continua batendo esse cara aqui. Continua batendo. Mano, não é possível. Não é possível que vai deixar. Aí, ó. Deixou. Morremos. Mano, os caras não batem, mano. Eu falo que inveja é uma merda. Não, eu travei o... Dei o quê? Travei. Aí, agora vai chegar e vai me matar. Olha isso, cara. Era só continuar batendo no cara. Não, o cara tá com um pico de vida. Eu usei o Ignite, eu usei tudo. O nego fica, sei lá. Vai num só. Depois vira nos outros. Perdi o flash, perdi o curado. Perdi os mínimos. O quê? O quê? É. É, se você tivesse avançado ali, você matava ele. É, Morgana é o meu counter, né? É o mais dificinho. Ah, é o Minion. É, Minion. Bate aqui. Vou morrer. Ah, caramba, viu? Não é esse. Tem que curar ainda. Que gostoso. Eu sei se você já usou, né? Quando eu tô em ranqueada, eu nunca faço, entende? Os caras vão sozinhos e eu não... Ah, mas você viu que eu prendi. Não era cara pra ter morrido. Alguém não bateu. Eu bati todo o tempo. Ah, o Vladimir foi embora. Aí, alguém virou. Olha, a cara joga bem, né? Não vai não. Ela tá... Cuidada, né? Olha. Vamos tomar. Vamos tomar. Vai vir, mas a Morgana tá chegando. Nossa. Ah, não acredito que eu errei, mano. Nossa, que inferno. Todo mundo errou. Vamos lá. Tá bom, vai, tá bom, vai, tá, tá, tá. Ai, que delícia. Que elo é esse? Isso aqui é o Elo Hel. A gente tem que fazer a ranqueada logo, porque não dá pra ficar nesse... Nesse alunos. Tem fé não, ô? Fala, Mendes, bem-vindo. O seu legado está estranho. Tá não, cara. Olá. Caí. Voltei. Cursor vai pro Ave? Pois é. Ó, deixa você formar tranquila, hein. É, não vou aproveitar elas não. O bom do Nátilus é isso, é o avanço dele. É, não vou aproveitar elas não. É, não vou aproveitar elas não. É, não vou aproveitar elas não. Eu nem sei como é o right desses cursores aqui. Eu espero que um dele ban. Ó, esse aqui, esse cursor não pode. É, né. Isso aqui, gente. As aborgania é pior pro Nátilus por causa do escudo, né. Tira tudo dele, praticamente. O chão, o ataque básico, o E... bem chatinha, mas não é nada absurdo só que você espera ela usar o Q o escudo e vai pra cima vou cair na cara da Eve e aí Eve, vai descer? virou se viesse eu puxava e aí vai? então vai olha o cara aqui preso ela não vai vir que isso? boa presa vai embora o jungle em vez que o cara tava descendo qual? o WWF dá também? pois é o WWF eu tô jogando o WWF tava gostando só comparei tempinho né começa a enjoar você joga muito com o WWF né mas quem sabe fala Alex tranquilão? eu tô indo embora ali Morgana full life indo embora está com dinheiro né sai fora sai fora olha o dano com essa propriedade pois é o menino tava na frente do seu negócio não tem dinheiro pra nada tem dinheiro pra nada cadê o mid tá ali quer esperar? vai voltar? não vou voltar né não vai não deixa eu vir elas tão puxando na fome então deixa eu vir cuidado com as duas travam né então Morgana aqui chega a Jane ir embora quem tá pingando? não sei mid sumiu eu tô deixando eu não fiz nada quem tava com pouca vida é você vamos ter que jogar Minecraft vamos ter que jogar Minecraft é isso não sai não sai não sai não sai não sai vou embora não saiu eu mereço ela morreu até hoje não sei o que significa farmar farmar é você matar os minions dar o last hit nos minions e pegar o ouro deles pra fazer isso tem que dar o last hit senão o ouro não vai pra você uma técnica complicada difícil levar anos pra ser aprendida e é o que o que mais importa no jogo claro que o suporte não precisa e o Diego tem o moço da selva que são mais fáceis cuidado se eu trava nós dois viu se eu ficar perto eu sei tá vindo muito por quê ah ficou não não ah foi pro outro lado tomar banho complicada minha situação aqui viu tentei olha essa morgana tá complicada pros caras hein boa aqui eu já perdi hoje ai ai que ajudinha ajuda aqui minha filha deixa ela quer fazer um negócio pra gente fugir depois pronto fiz o dragão pra você ai aqui cuidado viu levantou como não consegui pegar um semi te ajudar os caras não dá não dá não dá não levou um que na orelha cadê minha mana agora acabou a mana você é louco tô vivão olha quem tá aqui atrás vai minha filha eu tô eu tô eu tô travando o cara pra você vazar filha é é animal mesmo é um animal eu vou lá pego o Dario do ataque básico tá cara parado vou lá puxo o cara o cara do meu lado ainda aí morre lógico cadê 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 tem margem lógico que tem lógico que não toma corozinha gostou né nem senti a torre dele tá mais ferrada que de Nautilus não perco de Nautilus já falei mas nem acabou o jogo ainda não vou perder dá pra perder muito ainda deixa ele avançar estão todos olha lá estão todos malandrão tá muito confiante estão confiante demais vamos matar esses dois otários Lux tá vindo ó como é que pegou meu que hitbox é esse pelo amor de Deus vem aqui como é que não puxou ah Morgana é um ano preso essa Morgana também né o lixo cuidado aí relaxa estou sob controle gelou né não falei nada 10 anos de curso você acha que eu vou morrer menor Nautilus do quarto porra tem que ter lá hum vamos fazer o midi está arregaçando é isso mesmo não não está muito não ainda não é a cena é a cena que está com o que eu a medida anda mais rápido que a gente sim no final dá esse game em toma cruzinha lógico aí ó o outro opa deixa eu ajudar o cara aqui não não precisa não correu a bola graça torre tchau vamos nem sei porque me emociono e não alguém Nautilus a descer pois é tem que gastar valeu fui quem é o dragão dragão em 7 segundos viu senhor jungle não vai fazer olha os jungle aí vai fazer o que deixa eu ver o que vai fazer está subindo vai ajudar o top se for eu perdoa é Valmide você quer segurar um pouco o bote eu vou ajudar os caras aqui provavelmente a Morgana vai sair do bote agora e aí Evelyn não então estou indo estou chegando fica na torre urrrrr Ah, não sai, não sai, não sai, não sai Saiu Deixa eu ver se consigo salvar o cara aí Nossa, que que foi esse? Ai, bateu no sapo Sai, sapo Sai, sapo Aqui, pessoal Oi, Lucas Eita, eita Ah, errei Olha isso, prendeu todo mundo Foi buscar a Morgana e Joinville Ah, ué, fazer o que? Alguém bateu, não fui eu? Tá, vai embora Tá Ah, Minions da frente Minions da frente, mano Cuidado aí Minions entra na frente toda vez que eu vou puxar, mano Ele dá um passinho pro lado, assim, o Minions Opa Levou o Mid, levou o Top, levou o Bote Qual que é o Nick que tá em roxo aqui? Sabe, tá Buenas notes Famosos Minions goleiros Tá levando tudo? Vamos zoar aqui pra você Ó, o cara chegando Tá bom, pode Pode coisar Vai falar o que a gente Vai embora Só vazar Oh, ele puxou, meu Eu não entendi essa Eu puxei E ele, de alguma forma Acho que foi o Darius, né? Ele anulou meu quê ali na parede Tá melhor eu ter batido Não, né? Eu ia morrer também O quê? Não, tá bom Tinha muita gente ali Eu ia morrer os dois Levar o objetivo é mais importante Ele te levantou, não foi? Pois é, ele deu a puxada dele, mas Sei lá Code Hack anda sumido É Code Hack som, mas às vezes não sei Ele faz os podcasts dele, né? Não sei se ele faz live Pode ir embora? Não, né? Não Tô chegando, hein Você tá com pouca vida? Tá Tô chegando Toma coroa Errou E aí, você vai pra cima? Ué, sumiu Cara A mimidinha Esse melãozinho Olha quem tá aqui Toda vez que eu quero tal Alguém me dá silence E me prende Pô, é sacanagem Pronto Pronto, 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 pronto Muito bom E aí, vamos levar o barão? Vamos, então Vomitão Brina Jinx Montage Fazer vídeo Fazer a montagem Pô, no YouTube Melhor jogadora do Brasil Antes Reclamavam que eu fazia live Só de Ash Depois só de sono Ih, faz tempo, hein Quem via live da Brina Só jogando de Ash Era um pé no saco mesmo Você é louco Toda hora Ash E aí, vamos levar isso aqui? Levamos Vambora Galera Sai daí Ah, Lux Perde o barão, não Ele tá fazendo trabalho Mais de 400 fotos Tá terminando Além disso Ele falou que A parede usar É muito Twitter Principalmente Se for sobre treta Ah, ele Trabalho de fotógrafo É a coisa mais chata Que existe, cara De fazer edição de foto Ural É um negócio Eu não gostava Por isso que eu tinha Comecei a fazer Eu fiz um, dois eventos E falei, olha Não é pra mim, não Ficar vendo cor De cada foto Imagina 400 fotos É muito chato Tá todo mundo aqui, meu Cadê o time? Espera a galera chegar Olha a coroa Ele vai puxar o bot Quem? Dragão, viu? Deixa eu puxar Tô nem aí Tô nem vendo Cada foto É uns 5 minutos E foi E foi E foi Olha o meu Fato do Dragão Agora Dá pra levar? Ela é pra ela É bom Vai, Minions Que isso, Lux Empolgou a Lux Faz tempo que a leve começou? Faz É a segunda partida Agora Nossa, errei feia agora Mas morreu Então tá bom, né, tio? Vai, caí Ah, Lux Brigando com a Morgana Ah Ah Não é, Matame Tá funcionando o time aí? Eu tenho que ver o Ninja Bot Tá funcionando, né, galera? De nem sei se funciona Deixa eu dar uma testada Apareceu pra você? Eu não sei Deixa eu ver Não tá funcionando os negócios Não funciona Hã? Não funciona Deixa eu ver Tem que ativar o Ninja Bot Lá, né? Como é que chama? Especi Deixa eu dar uma verificada aqui Deixa eu dar uma olhada É Night Bot, viu? Não é Ninja Eu tô começando do zero aqui, pessoal Deixa eu ver se ele funciona Seguir em Logar com a Twitch Atualizar Deixa eu ver se meus comandos ainda existem Comandos Custom Vamos ver Vamos ver Isso aqui é o Max Deixa eu ver aqui o... Primeiro eu vou ver os comandos aqui Eu não lembro como faz pra funcionar Joint Channel Como é que chama? Como é que chama? Não tô achando Deixa eu ver se ele tá aqui Já é o moderador Beleza Vou tentar de novo Jamais jogaremos Perguntado pela 93ª vez Agora sim Uptime Ou errei Uptime Uma hora e 24 minutos Agora sim Adicionar o skill max Vou jogar uma jungle agora Vou jogar uma de jungle Você vai de suporte pra relaxar Tá Então tá bom, põe aí Foi Deixa eu ver quantas pessoas estão na live Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze Aqui tá dizendo que só tem sete Mas eu contei dezesseis aqui Relaxar e LOL na mesma frase não dá certo Não mesmo Quantas brigas a gente já teve por LOL? Duas Algumas agora Sim Deixa eu colocar meu Streamlabs aqui do lado Acho que assim fica melhor pra mim Deixa eu dar uma diminuindo assim Esse chat aqui E aumentada nesse Legal Tem que banir né meu Banir o Olaf Tô na jungle Não quero apanhar Jogou com o novo boneco set Olha Testei Testei Achei ele Bom Mas é difícil né Jogar quando É tanta gente escolhendo ele Tanta gente banindo Que você desanima Tentar jogar né Ô meu Deus Não fecha o chat não Que que é isso aqui Esse novo Streamlabs é muito estranho Tipo agora Tipo agora Parece que eu não jogo de jungle Até Você perde até o A prática Você viu quem tá no top O nosso top É Sim Só a mãe Ah Você não tinha visto não Coitado O dia que minha mãe joga LOL Tá jogando e você nem sabe Deixou instalado Ah é verdade Não tem nada pra fazer Meu pai deita Desculpa Que que é Mas ela jogava comigo Não Aquele DVD Jogava Mario Não Ela jogava aquele do menininho Ah que se ensinou Adventure Island E se é aquele do Que era o Pi E tinha um outro Que era O do pinguinzinho Também Sim Então tararam Ah não Tinha aquele do arco-íris Também Como é que era o nome daquele Que eu te falei Não lembro Que ia fazendo o arco-íris Você tem que subir nele Tipo uma joaninha Não sei Tipo um trema Não lembro O O time lá tá muito bom Viu Só pra você Saber que a gente perdeu Que Nautilus Ainda segura os caras Agora Não vai ter ninguém Pra segurar não Sinados Vai arregaçar Vai dar uma lentidão em você Duas pancadas na cabeça Vendo empurrando na parede É Peraí Que agora A Queen é mid É isso? Sim Deve ser Ou é Django Eu vou fazer a Django O chatbox tá na frente Do coisa Deixa eu ver aqui Subi um pouquinho O chatbox Pou aqui em cima Pronto Resolvido É muito legal fazer live Você tem várias coisas legais Que eu vou pôr aqui Você curte é? Você curte? Você curte? Por que tá saindo uns Piores que a gente aqui Sim Nossa Nossa Level 68 Nossa Meu Coitado Vai apanhar Ah vai Aí o cara é um Platina Aqui Meu Você tá de suporte O seu função é anular ele Por favor Olha Fica tranquila Pobres animais Quero tentar jogar de Alistar suporte Depois Uma merda É porque o pessoal fala Que tem que ser suporte Tanque Nautilus Não Nautilus tem que puxar Eu não sei puxar Tá no metal Nautilus Não tem como errar Agora o Alistar Que você tem que bater de perto Você não puxa Até chegar no cara Você já levou 13 tiros E morreu Lilo vai roubar O pé dele dos caras Só se for Hackeando Normal game As pessoas não gostam De normal game Vamos ter que passar vergonha Em ranquear Não Nem ferrando Depois você dá Uma melhorada Nessa sua jinx Tá jogando bem Mas falta ainda Um Afino E quem disse que eu jogo Rackeada de ADC Tem que jogar Eu sou um suporte decente Leona Leona tá um lixo Leona tá um lixo Nossa Não sei o que fizeram com a Leona Tentei jogar Passei vergonha Peguei já a Leona Pra jogar contra Apanha que nem criança Não dá Não sei o que aconteceu Mas aí é vocês Que não sabem jogar Né Ela é Ela é a primeira Tem melhor Estou falando Nautilus tá insuportável Nem lembro como joga Desse bicho aqui Mano Parece um cachorro Tá achando o Leona ruim Tô achando Pelo menos Nesse elo Que eu tô aqui Tá difícil Tentei jogar Peguei uma skin Dela Opa Eu achei que era você Joia fala Que merda Você está fazendo Tem que Tô tanto Medinho Que eu tô achando Que é você Mas tem que Você esse bicho Amarelo aí Seguinte Vou jogar no irmão Vou ficar De babar Nessa lane Não Eu pedi Eu não pedi Então tá bom Né Ó Podia ser skin Vitoriosa São duas aqui Que duas A minha é sua É Cuidado Tá cuidado Bonito Olha só o cachorrinho Olha Aí ela fica aqui Aquela perto É Os caras não sabem Jogar Né São crianças Falou O Diamante Eu pensei que você ia falar Falou o velhão Já ia falar É verdade É verdade É verdade Sou novo Sou neném O Jango lá é um Nunu Nunu vai Me acabar Mano Esse cara é Insuportável Né O que tá fazendo aqui Ah que susto É o clone Quase mais uma dessa Um infarto Malditos Olha só Meu Será que eu consigo bater nesse cara aí Eu vou bater Não 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 tirei daqui não Mano Não Olha isso Meu Vou pra cima Bate mano Bate Vai bater É isso aí É Peguei aqui Nem sei como É o head O Urgo Urgo Jogou o cara Pra longe de mim Mano Você é louco Vai jogar pelo menos Na torre Pra trás Jogou pra cima Quase que o cara Escapa Ah tá bom Então tá bem Vai de Timo na próxima Não fala isso não Que eu vou De que? Timo O rei dos cogumelos Você não gostava de jogar com ele Timo Django Aí não Aí não dá Timo Django Eu perdi pra passar raiva Você não sola nem uma das galinhas Cara nem se usa o que eu faço Pô Que faz tempo que eu não jogo Você não tem ela Montada aí? Não Vou no padrão Tia mate É Tia mate que eu faço? Provavelmente Provavelmente Tia mate Eu não fecho o item da Django Aí eu faço um Coraça do defunto Vou ver o que eu faço Meu pai falando Meu pai não Você não ia dormir não? Já vou dormir meu Rodou Estou dando soninho aqui Eu não fecho Eu não fecho o item da Django não Ela está de ir à toa E esses caras aí estão bem? Sim Mortos Ah pena que tem pouco menos Senão já ia dar uma avançada aqui neles Já ia morrer Tá bom vai Deixa quieto Já conseguiu fazer esse dragão aqui O cara fez o Não o cara fez o negócio Aqui Vou seguir Estou indo Escapou Então está bom Escapou ficar de boa Deixa eu formar que eu fico passeando Faz que tem jogo amarelo E aí Dark Dog Tranquileira meu Olha o Nunu aqui É fica esperto Ele está dragão eu acho Não está não Porque tem um ar de lá Ele saiu? Tem um ar de minha lá É Não sei Está aqui de novo Corre Ah meu Deus Eu falei que deu uma cuidado Morreram Foi bom ter jogado com vocês Adeus Ô louco mano E aí Burgote Sério Acompanha tio Foi falar aí ó Ele não matou o cara Que vergonha Eu sou um suporte bem melhor Que o Anderson Me respeite Olha só Virei as costas E tu falou que morreu Ah eu pinguei Que eu estava indo embora Vai embora Tá sem mana Vai fazer o que? Não Eu estava indo embora Aí ele ficou Não Precisa gritar Calma Ah eu estou gritando Desculpa O Por que eu estou sem flash? Porque eu gosto de ghost Gosto de velocidades Acho da hora Como faz para pegar Essa esquina Essa esquina Acredito que você só vai conseguir Na época da Evento lunar E esse croma Que eu estou Só consegui Em evento também Acho que esse foi O último evento Que eu consegui Senão você não pega Eu gosto dela Porque ela deixa O rastro dele Dourado É muito fácil de seguir Olha o Nuno aqui Caramba Nossa senhora A reunião Olha o Blue Vamos lá Vamos lá Ah não acredito Você deixou Tentar Vou morrer aqui Já era Cadê o time Mano Está todo mundo aqui Passeando Olha lá Tá vendo E o que o Top Está fazendo ali Não O Top Tudo bem O Top Está lá ainda Cadê o resto Do time Apanhando Olha lá Meu Deus do céu Apertei o botão Errado Parecem crianças Eu não lembro Qual que o botão Que eu coloco Aqui Se a bota É no 3 mesmo Apertei o 2 Sem querer Mano Esse negócio Não termina Finalmente terminou Estou tentando fazer Esse dragão Faz tempo Eu vou fazer Aqui Se quiser me ajudar Tá O Trash Sumiu aqui Está Subiu Está ali Ainda Nossa Que demora Está cagado Filho Aí Feito A voz A voz A voz da sua Partner Está bem Baixinho Deixa eu aumentar Então Se o jogo Deixar Não está deixando Deixa eu aumentar Aqui Eu acho que melhorou Não falo nada Que presta E aí Como é que está É meu pai Usa o chamante Calma aí Rapaz Deixa eu aumentar O volume dela Aqui Pronto Se melhorar o som Vocês me falam Se tem que aumentar O meu microfone Também vocês falam Que eu não reparei nisso Esqueci que eu abaixei O som Do desktop E a voz dela Também fica abaixo Meu pai Que agonia Que agonia O que Filho Oxi Oxi Que agonia Olha o top Ó Os caras Vão fazer Eu gostaria Que o time Estivesse aqui Seria muito bom Parece que ele está aqui Não Agora eu não consigo mais ver Eles não foram Beleza Será que Se eu tentar fazer Mano O cara pegou Todos os Oranguejinhos Mano Deixa eu ajudar O top lá Vai O cara vai fugir Meu Olha Vou embora Deve ter ward Em tudo Aqui Ah Perdi meu Que merda Nossa Eu vou fazer Ser alto Estou nervendo Quem morreu O jungle Vou tentar Ah Falta pouco Ah Droga Não vou conseguir O cara já viveu Não vou conseguir Aí ó Olha o cara Aqui Olha o que o cara Fez Meu Eu não acredito Que o cara Fez isso O cara Tirou Da minha Ultima Pelo menos Matou Puta Meu Ó Tá todo mundo Aqui Tá o trash O que o trash Tá fazendo Aqui Meu Deus Eu pinguei Errou meu Não devia ter ido ali Fazer agora Mas Essa foi feia Meu Puta A gente vai descer aqui Com o arauto Agora Fizeram arauto Fizeram É Inferno Não Eu parei de jogar de jungle por causa disso Calma que aqui tá Tá indo embora Ah Jogar de jungle passa raiva demais O time não acompanha nunca Ninguém fica de olho nos dragão Nos objetivos Arauto E dragão Leva jogo E aí ó Ó a outra aqui Fazendo de novo E vão descer aqui Cuidado Ah o bicho vai pra lá Ó Ai que inferno Ao invés dele descer Ele vai pro lado deles Vou lá ajudar Ah Aqui ó Que mentira Boa Dragão em 45 Aqui ó Opa Agora Terrou Cadê a Jinx Vou ter que ir embora Vai A Jinx Devia tá aqui É Agora ela veio Agora ela vai Que bonito Vai Vamos ver ela morrer Agora Agora não precisa ir Né Fala John Tranquileira Aí ó O outro vai morrer também Ó Conseguiu matar um Tá bom Mas morreu Se o Jinx Tivesse Se a Jinx Tivesse acompanhado Que é o básico Se fazer A gente tava Um Ajuda aqui Mas Vamos fazer o dragão O dragão bom agora Gostaria de fazer Mas cadê o time Tentar fazer isso aqui Pra pelo menos Dar uma visão Bom Dá pra fazer Se a galera vier Quanto eu tenho aqui 570 Dá não Tô descendo É Preciso do resto do time 470 570 Errou Já era Meu filho E aí Tá presinho Vou embora Eu acosta vivo Verdade Qual o problema Vamos lá Vamos ajudar O nenenzão Ó o neném Ih morreu Ih morreu Ih morreu Aqui ó A coisa desse neném Cuidado Tô vendo Vou chegar chegando Aí ó Aí ó E você cara Chega aí mano Dá um abraço em você Pronto Eita nóis Vamos Vamos ler Consegue levar Uhum Então vamos embora Já fiz minha parte por hoje Vou dormir Será que eu vou morrer aqui? Vai Ah eu vou morrer Ah eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Dizia eu que é aritmética Cadê alguém pra segurar a voz Peraí que eu tô fazendo Peraí que eu tô fazendo o bloco Eu já vou Sou de mana O único problema Não fazer É que demora Pra fazer o bloco Mas ó Dá pra fazer Não é nem absurdo Que isso Que isso cara Vem nervosona aqui Pô Vamos dar abraço nela Vamos dar abraço Eu também Ah errei Não acredito Mas tudo bem Pronto Droga Desceu mais do que imaginei Olha o tiro da Jinx Vamos ver Vamos seguindo Ó Golaço Deixa ele Bobão Ele é bobão E aí O que que temos lá Vai ser o que É a barão Daqui a pouco Só Fazer o red Aqui Formar A outra Formar Minha de Agora Quem deixou Aí eu Farmo Aqui Dele Fica bravo Fala Ariane Oi Fala Harry Olá Eu estava Bote Em inglês Agora From México E Califórnia Bem-vindo Guys Esse é o meu canal Eita Vamos segurar o top Cadê Vocês Eu estou no top Ah que legal No outro lado Isso O top fica no outro lado Atrás Atrás Olha 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 a vida Você está vendo Olha Por que que não foi Não entendi agora Ela foi invisível Deve ser isso O jogo tem o objetivo De ajudar a line Mais forte Na verdade Deve ajudar a line Que tem possibilidade A line Que está com mais dificuldade Na verdade Fica mais recuada E você tem a oportunidade De avançar E fazer o gank Então teoricamente É a line Que mais Está sofrendo Deveria ser assim Mas tem time Que todos Ficam avançados Morrendo Para o jogo Inimigo Então Tem toda uma estratégia Cadê Olha lá Olha lá Olha Agora vai Prendeu Prendeu Pronto Tem dragão Olha o Nuno lá Vou lá Estou nem vendo Fazer dragão Estou nem vendo Fingindo que ninguém Está vendo Ninguém está vendo Afasta o cara Está daqui A Queen Vai lá ajudar ele Vai eu fico aqui Quanto até 680 680 Ih mano Olha o cara aqui Você acha que você vai roubar de mim Né meu filho Não Você é louco Roubar Bobão desse Olha o top Nasus puxando tudo lá Tem um cara muito forte lá Não Não tem Mas vou fazer mesmo assim Vai o Nuno Dar um certo dano Fazer Fazer sim Ambulante Não Fala Luan Quanto tempo Pois é Voltei Rei do Smite Não Espera Alguém vem me acompanhar Espera Estou indo É só esperar o cara Bater Tipo Eu fui nele Para tirar um pouco De vida Falex Calmax Tamo junto Vamos lá Ó Tem alguém aqui Tinha né Não tem ninguém Desceu Não tem ninguém Gostei toda a minha Wage Ó Vamos ajudar o bot Vai Aí ó Vamos lá Tô escorrendo Ó O bichão corre mesmo Até isso que a gente combina A gente é muito brega né Fala aí Opa Tá combinando né Ó o top Ó o top Você vai lá Vamos lá Tem dois lá Deixa os caras fazer o serviço deles aqui Comprar uma botinha Tá correndo cara A coleira Cachorrinho foi pra coleira Gostou disso aí né Lógico O cachorro De chelho all week Bom Tem barão Vale a pena Então vamos 760 Vamos ver Parece que tem dois por mão E aí Ah Fui atrás de mim aqui ó É Fica atrás de mim Vai ser complicado viu Não tá vivo Não foi uma boa cal Não fazer esse barão Agora não Não mesmo Ô O Urgot Tem que ajudar mano Atrás de mim Não vi Pegou? Pegou Peguei Credo Assustei de verdade Que vergonha Ai A velha Meu Deus Eu tava olhando A cunha atrás Donas Tava de script Tá invisível Tava nada Entrou na moita ali Eu vi Dei sorte Porque Não vou te pegar não Opa Olha quem tá aqui Agora eu vou Ih Não vai dar Quem não vai dar Eu quero O que que tá acontecendo aqui Nada Oi Nazera Vem cá Ah é Cadê o time Aqui ó Opa 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 Aqui Ô meu Deus Como é que Tem aqui Ou ali Ela deu É Cadê o time Cadê o time Mataram pelo menos Primeiro ela fala Aqui Aí eu vou pra lá Ela fala Aqui Não Ela A Queen Tirou a visão Aí eu fui pro lado Aí a Vene Tava lá Isso aqui Que eu faço o que Não quero que o senhor Faça nada Tá bom Tentei ainda Ela flechou Se ela não tivesse flechado Eu matava a Queen Nasda Depois de grande Dá pra matar ele É Tem que fazer uns itens especiais Senão não mata mesmo não O que que eu faço agora Já tenho dois itens Se eu fazer essa trindade Aqui Acho que eu vou fazer uma trindade Você vê que o item da Diego Eu nem fechei nada Eu nem fecho Funciona Pelo menos pra mim Eu tô 8 barra 4 Eu vou de ficar gastando Se terá que não é uma boa Mas então Já tem um Mais ou menos No Na Hidra Titânica Não sei se vale a pena Eu nunca fiz Não sei Na verdade Tem que ver Pera aí Dragão Fizemos todos Né Porque tem Django Aí O que tá aqui Só vim Ah Pau Pronto Termina Não precisa não Entendade É para os fracos Cuidado Cuidado Olha o dano Que ele levou É que o Thresh Tá querendo puxar Ué Vou parar o meu kill Deixa eu matar o Django E aí O Grigote Apanhar mesmo Vamos lá Está bem atrás de mim De novo Beleza Estou vendo Mas estou batendo no cara Ali Não sei por que as pessoas Me focam No suporte Está mais deslocado Está totalmente Fora de posição Eles falam Esse aqui Aham Tá bom Esse aqui Está mais fácil de matar Não é o Eric Na cara dela Ali né Não Eu entendi Faz um rabadão Para Mother Kaiser Para morder É Beleza Deu bom Isso aí é troll Mas funciona O que é troll Não é troll Depende Se for alto elo Pode ser que não funciona Mas sinceramente Aí ó Sua mãe recebeu a nota S Jogando de Grigote Está vendo Está vendo Um Django decente O que faz Tem que fazer Os dragão Tentei fazer um Um arauto ali Não funcionou Mas Eles usaram arauto Nem vi Ficou zero né Colocada É O mid Turutu Turutu Vou jogar mais Não Estou pensando Acho que eu vou dar uma parada Já Já foi quantas partidas Três né Ganhamos todas Sim Então está bom Estou de ouro Está bom A gente achou que ia perder Aquela segunda ali Essa aqui foi mais fácil O Eric está muito roubado Na Django O único que ele não consegue matar Hoje em dia Que pelo menos Com o que eu joguei É o Olaf O Olaf está insuportável O cara sem item nenhum Ele arregaça o Eric Mano Não dá nem para respirar Perto dele Ele vem Joga o negócio E um ataque speed Que você acha que ele está Com dois itens fechados Banindo ele O Eric é rei Claro que tem outros bons Também em Django Mas Ele é bem útil Ele tem toda a questão De Segura o Q Passa para o outro lado Explode o E Dá lentidão no cara Ajuda o time Tem a ult Também que eu errei Várias ali Mas quando acerta Também E eu gosto De não fechar Item da Django Porque ele já tem Uma boa Uma boa passiva Contra monstros da Django Você se vira Vai pegando Vai armando mais Que o mesmo Muita gente não gosta Fala que não funciona E tal Mas ganhei Tudo bem que Normal game É muito mais fácil Então Normal game É tudo mais tranquilo Para jogar Bom Terminal Não Ranqueada é mais difícil Ranqueada é um É que muita vez Você está jogando Mal game Está testando Os personagens Agora Ranqueada Está todo mundo Teoricamente Afinado Tem muita gente Que testa Personagem Na ranqueada A gente sabe Pelo nível O cara tem lá 300 De level De conta E sem maestria Nenhuma Com o personagem Você fala Pronto Está testando E perde Porque Com certeza Está pegando Alguém Que tem aí Mono Mono Nasus Mono Urgot O garim Acaba Com o top Pela estatística A próxima derrota O art não vai deixar Outra vitória Por isso Não jogarei Por isso Fecharei a live Se não fecharem Você morrer É difícil você voltar Mas o Ita Django Pelo menos É pelo XP É Eu sempre joguei Sem no Warwick Os outros eu faço O Warwick não Melhor você de conquistador Ou pressione o ataque Eu nem lembro O que eu estou usando Para o Warwick Eu lembro que na época Eu estava jogando Eu fiz através De muitos testes Esse aqui Foi o melhor que eu achei Bastante velocidade De movimento Porque o time Está sempre Se metendo em encrenca É uma coisa Que eu faço ainda Ainda mais em elo baixo É velocidade de movimento O time está fazendo merda Está sendo pego Lá no meio da Django Onde não deveria Está levando o pickoff Você com uma Bota de velocidade Com alguma coisa Para chegar neles O Warwick eu gosto muito disso Porque ele corre bastante Com a passiva dele Do W E você chega E salva o time Porque senão O time se afunda Porque os caras Não sabem se posicionar Se perde E eu gosto do Nautilus Só que o Nautilus Ele é um pouco Eu não sei qual é o pior Para carregar Porque você não carrega De Nautilus Você ajuda o time Você vai prendendo os caras No ataque básico Em cada um dos personagens Da teamfight E rezar para o time bater Se o time for bundão E ficar correndo Você perde também Dá para abrir o pro build Quando você quiser Carrega de cena Cena eu não sei jogar também Não sei Eu achei ela muito estranha O negócio de Sei lá O dano dela Não sou muito Esse é igual O Aphelios lá Não tenho mínima noção De como joga Eu gosto de coisa Mas um pouco mais simples A DC para mim É Miss Fortune E Jinx O resto Eu não sei jogar Bom né Acho que eu vou nessa Ontem eu fechei a live aqui Do nada Ele corta muito antes Do que chega para vocês Ele deveria terminar A transmissão E depois fechar a live Mas ele anda fazendo Essa grande besteira Eu não sei se A minha live grava junto com Eu vou deixar Acho que para gravar no PC Junto com A transmissão Não sei se pesa muito Fica mais fácil Depois palpar Talvez eu upa essa live Aqui No meu canal Né Bom Diga tchau Para o pessoal Abrilinha Oi Diga tchau Para o pessoal Ah Tchau pessoal Boa noite Boa noite pessoal Eu estava olhando A Nica No ninhozinho dela Está dormindo? Está Então está bom Portanto está dormindo Qualquer dia Ela participa da live Aqui Deixa ela aqui com a gente Valeu pessoal A gente se fala Thank you very much Tchau 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 Tchau